e aí galera beleza com para john john gameplay é começar o vídeo aqui é eu quero sair 6 é ajuda também mano se inscreve no canal deixa o like para fortalecer mano vou mostrar a configuração boa para não para não travar a live beleza primeiro vem aqui em configurações aqui não vou mostrar que chave de clínica fica lá no youtube mas é que a chave de 30 e perto exibir copia essa letra depois vem e cola pronto daí dá aplicar ok aqui galera aqui está a resolução que a 1.280 720 então aqui o youtube já fornece já uma dica boa mano aqui ó clave mensagem de erro aqui ó daqui você vai testando até ajustar sua sua live configuração de codificador resolução o ideal vocês começar já com 360 mano para ver se a sua live vai rodar se rodar de boa e depois vocês vai aumentando então vamos fazer pelo 360 240 não vamos fazer 360 essa resolução aqui ó vocês tem que pegar e copiar e colar lama para dar certo eu vai vai que é cola que os números aqui você deixa do jeito que tá o meu que o modo de saída vai ter o modo simples vocês coloca o modo simples mano tem tudo que tiver em resolução vocês vai vocês vai lá no youtube vocês vão transmitir essa qualidade vocês copiar esse daqui e cola lá taxa 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 de bits bom taxa de bits é que vai 400 mil a bps então vocês pode colocar 400 mil a bps vocês colocam que 700 já vai ajudar mas nem que taca sete mil não setecentos aqui também aqui também aqui é o primeiro a sua tela aqui é a qualidade que você vai exibir o público ver aí você vai e taca aquela resolução que é do youtube aqui ó 640 por x 360 beleza isso aqui é simples mano rapidinho vocês conseguem vocês pegam as mães aqui vocês deixam normal mesmo que é o padrão configurar o áudio saída só vocês vêm aqui para coloca lá alto-falante e depois seu microfone pronto aplicar ok certo então macete da live aqui ó para não travar que eu falei para vocês que é aqui ó resolução não esqueçam e aqui se está com 700 se tiver bom se vem taca mil se não tiver travando vai aumentando taca 1.500 isso vai subindo vocês viu que tá bom mano ou deixa 700 mesmo mil já já tá bom demais e agora vou mostrar aqui como aqui já já mostrei aqui cenas vai em cenas daqui adicionar pronto vai adicionar a cena deixar aqui senão vai decidir não conseguir ver beleza daqui vocês apertam o botão direito propriedade é propriedade não é vocês vem aqui no mais é mais fácil vem aqui no mais você escolhe aqui ó captura a tela vocês apertam captura a tela da ok e aí depois do capturar webcam vocês apertam aqui dá aplicar ok é só isso e pronto não tem segredo e o vídeo acho que é isso mesmo é importante mostrar pra vocês que a resolução a resolução que vocês tem que configurar certinho de captura e de jogo o meu não sei porque eu não consigo capturar o crossfire sempre dá erro aqui eu não sei deixa capturar a sua tela então beleza galera se vocês entenderam do vídeo deixa o like se vocês não entenderam se vocês comentam aí o que que eu preciso melhorar aí mano beleza aí tá aqui pra ajudar um outro daí vocês deixa o like aí parceiro aqui ó beleza o like aí pra ajudar aí mano falou até a próxima fui a minha a a e e a e Obrigado.